E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, chegou o grande dia, tá ligado? De eu fazer uma coisa que eu tô querendo há muito tempo. Cês lembram aí que final do ano eu falei pra vocês que eu ia mudar a cor da minha CB1000, né? No caso, essa motoca aqui, a CB1000zona. Bota aí que chegou comemorativa aqui no canal. Se eu não me engano, 12 milhões de inscritos, né? Uma coisa assim. E, mano, eu tinha visto lá na loja várias cores em que a gente podia colocar nela. Várias cores mesmo, né? Rolou até, tipo, uma votação aqui em casa, porque tinha um monte de cor lá que era muito legal. Só que aconteceu um grande imprevisto naquela semana que a gente ia mudar a cor da CB1000, que foi ela desregular a tampa de válvula. A moto começou a fazer um barulho estranho, a moto começou a ficar esquisita, sabe? E eu jurava, assim, que tinha conseguido estragar a moto que, não sei, eu acho que ia fundir. Na hora, eu achei que ia fundir. Mas daí, eu levei ela na oficina, levei lá, falei com o meu mecânico, ele olhou tudo certinho. E falou pra mim ficar mais tranquilo. Disse que não ia fundir, que eu podia ficar mais suave. E agora, mano, eu tô indo levar ela, porque chegou o momento da gente mudar a cor dessa CB1000 aqui, mano. Chegou o momento da gente mudar a cor dela. Eu pensei em pintar as rodas, em fazer outra coisa, mas não. Eu acho que mudar a cor dela por inteiro, mano, vai ficar mais legal, sabe? Vai ficar um negócio, assim, muito mais louco. Você sabe que cor que eu vou colocar ali ou não? Rosa. Não sabe. Não sei. Não sabe. Que cor que você acha que fica legal ali? Rosa. Rosa? Não, é um rosa metalizado. Rosa metalizado? Hum. É, talvez fique legal. Você tem alguma sugestão, Gisele? Eu gosto de vermelho. Vermelho, então. Meu, eu ia fazer isso, eu ia mudar a cor dela no final do ano, no final de dezembro. Só que daí começou a fazer um barulho no motor, eu achei que ia quebrar, sabe? Aí eu sei. É, aí eu tô indo levar ela só agora. Mas também você mexe tanto no motor dessa moto aí que... Eu só mexer uma vez. Ah, então, mas uma vez, mas ela já ficou parecendo um monstro. É, mas ela é um monstro ainda. Só que agora vai ser um monstro de outra cor, gente. Que cor, de cor? Vai ser segredo, né? Porque daí eu mostro a reação de vocês quando ficar pronta. Eu quero andar nela. Meu Deus. Eu vou levar o seu pra dar uma volta, mas... Dá um em final. Você não vai voltar sorridente igual você tá aí, não. Não vai mais. Ela tá achando que é normal. Ela tá achando que é uma motinha dessas daí. Qualquer um quanto ela tá acostumada a andar. Vai, ele dá medo, hein, Gisele? Aquela ali, minha filha, é pras interesseiras passarem mal. É, aquilo ali é mesmo? Então, gente, é o terror das interesseiras aquela moto ali, igual a Maria falou, tá ligado? E eu tô indo lá agora. Queria dar um aviso bem rápido, ó. Que essa moto aqui, ela vai ser sorteada lá no meu Instagram. E a foto vai sair hoje lá no meu Instagram. Então, eu quero convidar você a ir lá e já me seguir pra você participar. Porque essa moto aqui, ela pode ser sua. E é muito simples pra você poder participar. Você não precisa pagar nada. Basta seguir as regras que vão tá na foto. Então, mano, vale muito a pena você ir lá no meu Insta pra poder ganhar aquela motoca ali, ó. Que vale aproximadamente 12 a 13 mil reais, beleza? Vamos pegar a chave aqui, ó, da CB1000. Vamos ligar ela aqui, né, moleque? E vamos lá levar ela pra envelopar. Vamos levar ela pra envelopar. Qual cor? A cor ainda eu acho que vou deixar um pouco na surpresa pra vocês, né? E já, já, vocês vão entender um pouco aí melhor de qual cor que vai ser. Ó. Já dá uma esquentada. Coisa linda, hein? Coisa linda. Ó que bora. Bora, bora. Deixa o likeão aí e partiu. Opa. Bom, galera. O que vamos? Entregar a moto lá, né, mano? Pra gente mudar a cor dela. Lembrando que essa BBZona tá braba, ó. Porque foi feito o remap dela. Foi mudado o SCAB e instalado o KICKSHIFTER também. Do Paulinho, mano. KICKSHIFTER, mano. Que já foi plugada direto numa entrada original do motor. Não é gambiarra, tá ligado? Tá nervoso. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que a moto tá já no caminho. Vocês vão ver que... Tipo assim, que a CB1000, o som, né, mano? Tá braba, moleque. Tá braba. Só tá esperando uma cor mais braba ainda. Ó. Vocês viram? Pra trocar de marcha, basta bater o pedal da marcha. Tanto pra cima quanto pra baixo. Né? A moto só precisa de embreagem, tipo, embaixo assim, né, mano? Porque não se tornou uma automática, né? Mas ó o KICKSHIFTER, ó. Ó, minha mão tá erguida. Ó. É, só ir mandando marcha, mano. Pra cima e pra baixo, ó. Olha que coisa linda, tio. Agora, qual cor que vocês acham que eu vou colocar, mano? Alguém se lembra aí de qual cor eu tinha gostado mais? Quero ver nos comentários aí. Vamos ver o que a galera vai comentar. Vamos ver se o pessoal tá bom de memória, né, mano? Vamos ver se o pessoal tá bom de memória. Eu só não sei se eu vou conseguir mostrar ela pronta ainda nesse vídeo. Mas chegando lá eu vou mostrar pra vocês o que que a gente tá pensando em aprontar lá, né? Pra vocês já ter um norte. Porque, mano, tô muito ansioso pra ver isso aqui de outra cor, tá ligado? Porque essa moto, mano, eu pensei em pintar as rodas, né? Pensei em pintar as rodas de dourado. Que ia ficar nervoso, ia ficar nervoso. Mas eu acho que mudar a cor do tanque, assim, acho que fica mais top, né, mano? Acho que mudar a cor do tanque deve ficar mais top. Deve ficar mais top, não é possível. Cê é louco, fi, ó. Aí, é isso. Eita, pego. Cê é louco, cachoeira. Kick shifter na CB1000, hein? Ó, chega lá um soco, mano. Vai, hein. Tá, maluco? Meu Deus, meu Deus. A Michonne estrala, hein? Esse Pops and the Banks é a coisa mais linda na hora que pipoca. É a coisa mais linda na hora que pipoca, mano. Cê tá louco, dá um estouro. Ó. Ai, ai, ai. Tá, pega, mano. Claro que estoura, velho. Sei lá, chega a dar até uma doída no ouvido, mano. No vídeo, com certeza, não deve dar pra entender muito bem o barulho, né, mano? Desse Pops aí. Acho que no vídeo não dá pra ver muito bem. Mas que negócio estoura bonito. Estoura, velho. E eu já tô chegando ali, ó. A gente vai levar a moto na Superfilme, galera. Superfilme é onde geralmente eu levo aí minha moto, meu carro, pra envelopar. Acho que eu nunca envelopei minha moto, né? Nunca envelopei. Essa vai ser a primeira vez, né? Levando aí minha primeira vez pra envelopar uma moto. Da última vez eu envelopei, se eu não me engano, foi o Uno. O último que foi envelopado. Mas teve também a BMW Z4. Teve o Audi, né? O Audi A5 foi envelopado. 0,28, ficou chavoso. Então, vai ser da hora, mano. Vai ser da hora ver a CB Milzona nos trinques, tá ligado? Nos trinques. Essa eu quero ver, fio. Essa eu quero ver. Olha isso. É no Kiki que só vai estralando e já estamos chegando. Já é bem aqui mesmo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, moleque. Ai, moleque. Entrar ali? Né? Você é louco, olha lá. Podia envelopar aquela cor ali, hein? Aquele vermelho ali, ó. Já pensou na CB Mil, mano? Acho que fica muito comum, né? Ai. Pensa, monta aqui de outra cor. Vai ficar coisa de louco, hein? Esse vermelho ali, ó. Fica louco, hein? Opa! Olha esse vermelho aqui, mano. Apenas só. Que doido que ia ficar. Ia ficar top, hein? E galera, o negócio é o seguinte. Eu cheguei aqui, tá ligado? Tem essas duas cores aqui. Eu tô na dúvida, mano. Qual que eu coloco na CB Mil. Mano, o que vocês acham? Vai ter essas duas cores aqui, né? Vai ter essas duas cores aqui. Se eu soubesse, eu tinha comprado um pouco mais de dourado, hein? Eu podia fazer a CB Mil de dourado, hein, João? Então, fazer a dobradinha aí, de repente, a moto e o R8. Mas não dá, né? Não dá o tanto de material, né? Cara, tem que dar uma apertada lá. De repente, até dá, ué. Dá pra gente testar. Dá pra gente apertar. O problema é se não é fazer na CB Mil primeiro e quando o R8 ficar pronto, faltar. Ixi, aí é duro, hein? Aí é duro faltar. Eu acho que é melhor esperar ver se sobra do R8 pra colocar na CB Mil, hein? É, a gente faz um desse aqui e na sequência a gente joga. De repente, no que sobrar lá do R8, a gente vai mandar na CB Mil, hein? É, então, também acho que é melhor. Porque se não, depois coloca um tanto na CB Mil ali, ó. E falta na R8, já pensou? Fica o capu vermelho, o resto dourado. Aí não vai dar certo, né? Aí não dá. Aí não dá certo. Vamos mandar ver se... Ó, galera, um desses dois aqui vai ser a nova cor aí da CB Mil. Qual desses aqui que você acha? Tem outras cores aqui, tá ligado? Outras cores que a gente tinha visto. Tipo, tem vermelho, mas vermelho é uma cor comum. Vermelho eu acho que, tipo, nem vale a pena, né, mano? Tipo, envelopar de vermelho normal, sabe? Tem outras cores aqui também, ó. O do R8, mano, eu já mostrei aqui pra vocês uma vez. É bem forte, sabe? Tipo, assim, ele lembra muito aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Ó, ele lembra muito mais essa aqui, ó. Ó a diferença, tá ligado? Ó, ó pra vocês entenderem, tá ligado? Mano, o do R8 vai ficar bravo, filho. É louco, ó isso aqui, mano. Isso aqui na CB Mil vai ficar louco também, né, rapaziada? Olha aí. Olha aí que massa, mano. Top demais. Bom, deixa aí nos comentários qual a cor que você acha que vai ser a nova CB Mil. Vou deixar a motoca aqui e logo, logo eu volto pra buscar ela na hora que ela estiver com o envelopamento novo. Vou deixar o Instagram aqui, ó, da Superfilme. Segue eles lá também pra você acompanhar os trabalhos que eles vêm fazendo. E bom, gente. Vou encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Fica ligado, mano. CB Milzona tá entregue, tá ligado? Eu queria fazer dessa cor aqui, mas eu não comprei o material suficiente pra isso, né, mano? Eu comprei pro R8. Se eu tivesse me ligado na hora, eu tinha comprado um pouquinho mais de material. E a gente acabava deixando a CB Mil assim, ó, dessa cor. Olha aí que isso aqui. Só de ver aqui a nossa curva, ó, olha como que, tipo, ia ficar bonito, mano. Ia ficar muito bonito, né, mano? Ia ficar, tipo, um negócio assim de louco. Bom, então é isso. Vou deixar na motoca aqui. Logo, logo eu tô de volta com novidades com ela pra vocês. Fica ligado aqui no canal, não perde nenhum vídeo. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!